Olá, queridas e queridos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem! Estou ótima, graças a Deus! Olha, estou aqui de volta e trago uns temas bem interessantes. Falar um pouquinho sobre Full Leis, Leis Front, os valores e a decidade, ok? Ficou curiosa? Vem comigo! Agora eu quero falar um pouquinho sobre as Full Leis. As Full Leis são as queridinhas, as maravilhosas, porque elas trazem muito conforto, leveza, naturalidade, inconfundível. Já dizem, por aí eu nunca usei, mas dizem que se você usar uma, nunca mais vai querer usar outro modelo, porque o conforto é fora do comum. A Full Leis, ela tem tela em todo o contorno dela, tela. Eles colocam algo mais firme para dar uma sustentação, tem algumas de marcas, tem marcas, tem umas que tem uma marca boa, cara, né? Eu não vou citar nomes aí, que elas tem um metalzinho assim, outra assim, para poder segurar e você não precisar usar os pentinhos, né? Você já usa ela só mesmo com aqueles elásticos que prendem atrás, nela mesma, ela fica agarradinha na sua cabeça e dá uma naturalidade muito grande. Segura, não sai, não sai, se dá um vento ela não vai sair. É super confortável, você nem lembra que está usando, mas você não precisa ter medo, porque ela não vai soltar da sua cabeça. Essas, o preço é um pouco mais salgadinho. Todas que eu encontrei foi a partir de R$ 1.500,00, mas varia muito, marca, preço, por que que varia? Porque cada marca tem a sua tecnologia, então, a maneira que foi confeccionada. E olha, a gente já tem cada lace sofisticada, que você fica impressionada. Lindas, lindas, lindas. Muitas delas nem tem essa repartição fixa, mas a naturalidade, a leveza dos cabelos é fora do comum. É lindo, muito lindo. Então, se você tem um pouquinho mais de dinheiro e quer investir, a Full Lace é uma boa pedida. Sem falar que a maioria das lojas, elas já dividem no cartão. Outra coisa bem interessante, tem algumas marcas aqui no Brasil bem famosas, que elas, sejam Full Lace ou Lace Front, elas já tem o Memory Cap. O que é isso? O cap dela, que é a capa ou a touca onde fica o preso, os fios, ele vai se adaptar ao modelo da sua cabeça. Se você compra ela, você começa a usar, pode ser que no começo ela está um pouco, você sente ela um pouquinho apertada ou um pouquinho folgada. Mas você usa a primeira vez e ela já dá uma modelada assim. Na segunda e terceira vez, ela se adapta tão bem na sua cabeça, que parece que ela foi feita especialmente para você. Então, elas se adaptam literalmente à sua cabeça e ficam assim como uma peça íntima e pessoal. É quase como se fosse uma lingerie, né? É um acessório maravilhoso.